Bom dia, meninos e meninas. Gente, não abandonei minhas suculentas não, tá, gente? Eu tô ponhando café. É porque essa época é uma época que dá um dinheirinho bom, né? Olha isso aí eu ponhei. Olha a mão da pessoa. Eu fiz as unhas, mas olha a mão da pessoa. Eu tô ponhando aqui, ó, perto da mata, perto do melzinho, né? Que eu estudei, eu gravei um vídeo aqui com a minha irmã. Eu acho que essa semana a gente acaba, né? Que é só um pedacinho aqui. A gente tá ponhando, mas eu não abandonei as suculentas não, tá, gente? Tô aqui, tô na área. Final de semana eu vou em casa, eu capino. Eu ganhei do agrônomo o remédio que chama barragem. Vou virar a câmera aqui, gente. Vou tentar me gravar. Tô toda suja. Eu ganhei o remédio que chama barragem. E eu joguei. Aqueles remédios que eu joguei no quintal na época que deu o nematóides, deu certo. E eu ganhei a barragem também. Eu joguei essa semana. Eu acho que vai ser bom. Eu não sei o valor do remédio, da barragem. Mas os remédios que eu joguei no meu quintal foi muito bom. Então, assim, essa semana eu vou acabar aqui, se Deus quiser. Não sei se eu vou continuar, né? Porque o meu pai tolha no meu filho, perigoso. Mas eu tô aí, gente. Qualquer coisa, qualquer dúvida, pode perguntar. Eu vou tirar um dia da semana só pra me responder as perguntas, no message, nos comentários. Porque a gente faz as coisas. A gente não espera que chegue na percussão que chegou. Eu nunca imaginei que eu ia conseguir criar um grupo tão grande no Facebook que ia ter tanta audiência. Graças a Deus, tem muita amizade. Eu quero responder todo mundo. Eu quero ir visitar umas pessoas também. Tô querendo ir lá na Branca, na Janaína. Quero ir nas pessoas que moram aqui mais perto, né? E futuramente, quem sabe, nas pessoas que moram longe. Mas, por enquanto, é só aqui mesmo. Porque o meu carrinho, olha lá. O meu carrinho ainda não dá pra ir longe, não. Tem que arrumar muita coisinha nele. Então, assim, eu quero trabalhar bastante pra mim poder proporcionar pras pessoas. E quero doar também plantas. Se Deus quiser, mais pra frente, quero doar plantas. Quem puder vir, gente, ver minhas plantas, pode vir. Eu troco. Eu vendo bem baratinho pra todo mundo ter plantas. E eu não sou sábia em plantas. Eu tô aprendendo também. Eu aprendo muito com as meninas dos outros grupos. As meninas que já estão aí há mais tempo, né? E é isso, gente. Bom dia.